Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior. Olá, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo Em Foque de Comunicação e do Semanário BocNews. E no programa de hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o candidato do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que é exatamente o Luiz Xavier, funcionário público municipal aposentado. Ele é o candidato do PSTU. E eu gostaria de começar essa entrevista candidato perguntando-lhe o seguinte, é uma pergunta comum que faço a todos os candidatos, uma pergunta inicial, que é a seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Obrigado pela presença, Lascalia. Obrigado, Francisco. Obrigado pela oportunidade. Jornal Boqueirão News. O PSTU, mais uma vez, se apresenta nessas eleições para apresentar um programa. Não é um programa para todos. O nosso programa tem lado. E o nosso lado é o lado dos trabalhadores, das trabalhadoras e da população mais carente da cidade. Nós queremos ganhar a Prefeitura de Santos para que os trabalhadores tenham uma vida digna. E existe uma maneira deles conseguirem uma vida digna. Que eles tomem o poder, que eles realmente governem a cidade. Não é o que a gente tem visto nas últimas eleições. Essas eleições mesmo, como nós conversávamos já um pouquinho antes, o Partido da Situação está com 14 partidos ao lado. É um futuro governo que já nasce loteado. E os interesses da classe trabalhadora, daqueles que trabalham, que constroem a riqueza desse país, como a gente já conversou, a pujança de Santos, estão... A Vila Gilda agora vai ser falada por todos os candidatos, todos que virão aqui. O projeto do DIC é de 1989. Moravam na Vila Gilda em torno de 3 mil pessoas. Teve aquele projeto de Vila Gilda que entregou 800 casas depois de 4 anos. A Vila Gilda continua. Hoje estima-se que mora entre 30 e 35 mil pessoas. E nós temos os governos sucessivos com um projeto de poder. Um projeto de governo. E para isso é preciso que os trabalhadores governem. Aquilo que a gente estava falando antes, no tempo que as docas, os estivadores, o trabalhador da cozipa, da refinaria, era responsável. Ele tinha dinheiro, o dinheiro circulava, andava para a cidade. E só existe uma maneira de fazer isso. É romper o sistema que nós vivemos hoje. Os trabalhadores têm que governar a cidade. E é isso. Uma gestão do PSTU tem que ser a serviço de que a classe trabalhadora se organize e ela governa. Por isso que a gente tem como a nossa bandeira, o nosso ponto principal, é a criação dos conselhos populares. Eles é que têm que governar a cidade. Eles é que têm que decidir o rumo da cidade e aonde aplicar o dinheiro. Para que a gente não veja as aberrações que a gente vê hoje. Investimentos milionários. Nós tivemos agora o investimento da entrada de Santos. O endividamento de mais de 110 milhões por parte da prefeitura. O acesso a Santos melhorou, mas o problema das enchentes, Sabuó, Chico de Paulo, Nossa Senhora. Ah, mas isso vai ficar para frente porque isso vai ficar para as calendas. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Então, a única maneira, e aqui a gente tem que discutir uma questão, a questão do poder. Quem é que vai governar a cidade? Se é esses mesmos grupos que estão no poder há 24 anos já vai fazer, agora, o término de mandato, ou se a gente muda de mão e coloca na mão daqueles que trabalham, aqueles que constroem o país. Agora, nesse sentido, Xavier, me diga uma coisa. Nesta eleição temos 16 candidatos à prefeitura municipal de Santos. É um recorde, um recorde histórico. Nunca se viu tanto candidato à prefeita. E desses 16 candidatos, nós temos aí pelo menos uns 6 ou 7 candidatos ditos de esquerda. Não houve possibilidade de uma frente de esquerda, de uma união entre todas as agoniações, inclusive o PSP? Assim, as pessoas falam os partidos de esquerda. Nós do PSTU, nós nos consideramos o único partido, o único partido no Brasil, o único, que defende os trabalhadores. Nós tivemos a reforma da Previdência e nós temos uma oposição institucional. Não teve um partido da esquerda institucional que teve coragem de dizer que era contra a Previdência, a reforma da Previdência, que ela não era necessária. Por quê? Porque governa, faz parte do sistema. Governa cidades, governa Estado e aplicaram a reforma da Previdência. Nem o governo, ninguém tinha expectativa que essa reforma passasse com a facilidade que passou. Primeiro, pela traição das direções do movimento sindical atrelado a esses partidos reformistas. Primeira coisa, o Temer tentou, teve uma organização dos trabalhadores, não conseguiu. Depois, todas as iniciativas da classe trabalhadora de impedir, foi boicotada pela direção das maiores centrais, mas sem distinção. E é só procurar quem é que esteve ao lado dos trabalhadores, quem levantou a bandeira contra a reforma da Previdência. Então, ah, mas vocês são da esquerda, dá para se juntar? Não dá. Nós não temos um projeto de chegar ao poder ganhando a eleição. O PT fez isso. Governou por 13 anos e gerou o quê? Governo Bolsonaro. Está aí. É produto disso. Como nós tivemos aqui em Santos oito anos do governo da Thelma, do Davi Capistrano, e nós estamos há 24 anos aí com o monopólio do poder. Porque nunca vi, eu não tenho registro de, numa eleição, os dois candidatos mais lembrados, com maior chance de ganhar, desistir da eleição para apoiar o candidato da situação. Isso é uma aberração. É para você, eleitor Santista, saber na mão de quem está a cidade. E é por isso que nós queremos reverter isso. Você recebeu as deputadas Kimi e a deputada Rosana Valle. Sim, e abriram mão a troca de quê? Dos olhos lindos do candidato da situação. E quem vai pagar essa conta é você, contribuinte. Agora, Xavier, eu queria chamar um colega jornalista que você conhece, Fernando de Maria, direto aqui da redação do Boc News. Ele está aqui entre nós. Eu gostaria, Fernando, que você agora formulasse uma questão ao candidato Luiz Xavier. Obrigado pela presença, Fernando. Seja bem-vindo. Olá, Chico. Olá, candidato. Muito obrigado pela oportunidade. Um dos grandes problemas que o trabalhador tem enfrentado é a questão do transporte público. A gente, o Boc News já fez reportagens, que às vezes o tempo de espera por uma linha em Santos chega até duas horas. Gostaria de saber qual é a proposta do candidato a respeito do transporte público e do serviço realizado pela concessionária na cidade. Fernando, infelizmente não é só em Santos, mas em Santos é muito grave. As cidades são controladas por duas máquinas, dos transportes e da coleta de lixo. Infelizmente, nós vivemos... A condição do transporte, na Baixada Santista, e eu vou falar do transporte metropolitano, a condição dos ônibus que fazem o transporte intermunicipal é uma coisa degradante. Nenhum ser humano, nem gado deve ser transportado nas condições que hoje tem. Nós temos as pessoas que passam duas horas no ônibus que vem da Praia Grande Trabalha de Santos, que vem de São Paulo. Isso é inadmissível e isso está na mão daqueles grupos que financiam as candidaturas daqueles que estão lá. É só a gente ver. Você pega o relatório das dívidas do estado, do município, e vê onde é que está indo o dinheiro das cidades. Nós defendemos a tarifa zero. Ah, mas quem tem que pagar pelo transporte? Quem se beneficia do transporte? As empresas, o comércio. Você, quando sai de casa, mesmo quando você vai se divertir, você está indo gastar, você está indo pagar uma conta. Quem tem que financiar o transporte? Existe modelo. Paulínia teve até 89, teve uma experiência. Ou seja, custeado pelo poder. Não, por quem se beneficia, por cobrar das empresas e do comércio. São eles. Você, quando vai pagar uma conta, você se locomova, você paga uma produção, você está indo. Quando você vai comprar, quando você vai trabalhar, você está beneficiando o quê? Mediante imposto. Então, e é possível isso. Sidney, na Austrália, tem. Na Itália, em algumas cidades, tem. Quem tem que pagar pelo transporte é quem se beneficia dele. Os trabalhadores, eles usam. Não é quem se beneficia. Nós queremos discutir, sim, para chegar a tarifa zero, sim. Sim, e isso é possível. E não é nenhuma coisa do outro mundo. Porque, como eu estou dizendo, Sidney, na Austrália, tem tarifa zero. E é um país comunista, ditado. Não é nada disso. Nada disso. Xavier, nós temos um quadro aqui no nosso programa, nesse ciclo de entrevistas, denominado O Povo Fala. Então, temos que ouvir isso. São pessoas, cidadãos, que querem, enfim, apresentar suas ideias, formular questões, sugestões aos candidatos à Prefeitura. Então, eu pediria ao Felipe para produzir e colocar no ar as perguntas dos munícipes. Por favor. Espero que ele dê uma atenção para a gente na área da saúde, que a gente precisa ultimamente. Na área escolar também, que precisa, falta muita coisa, na parte de alimentação, no estudo. E na classe baixa também, que está precisando muito, nas comunidades da favela, que muita gente precisa. E espero que cumpra realmente o que ele for falar, o que vai fazer na nossa cidade. Tá bom? Obrigado, boa tarde. O que eu espero do futuro prefeito de Santa é que ele tenha um pouco mais de honestidade e que pense no próximo como se fosse a família dele. Somente isso. Eu não cheguei a ver o nome do menino. Não, é, é, é a Fabiola e Vivian. É, a menina. Menina. Vivian e Fabiola. E coloca a questão da saúde, a questão dele. Por favor, Xavier. A questão, assim, falando para o cidadão Santista, para o eleitor Santista, todos os candidatos que passaram aqui, os que passaram e os que passarão, vão elencar que a prioridade é saúde e educação. Só que tem uma vírgula depois. A prioridade é na hora de cortar os gastos. Não é de investimento. E é o que nós temos visto. Virão dizer que a prioridade é investir na saúde e na educação. Aí, quando assumem, ah, mas o dinheiro, o orçamento não dá, o primeiro lugar que eles tiram, por isso que nós defendemos a formação. O primeiro ato de um governo do PSTU... Que só tem dinheiro... Então, o primeiro ato de um governo do PSTU é formar os conselhos populares. O que são os conselhos populares? São conselhos eleitos pela população, pelos trabalhadores, através de sindicatos, de associação de bairros e dos bairros carentes, das pessoas, para atender. É isso que você está falando, Viviane. Já atender isso. Porque aqueles que estão lá, eles só vão dizer aqui que vão fazer. Vão apresentar um plano bonito. Vão ter todo o tempo da televisão. Nós do PSTU e mais nove partidos não teremos tempo na televisão. Estamos aproveitando essa oportunidade aqui para expor as nossas propostas e o nosso projeto. E a gente diz, tudo que venderão aqui são ilusões. Porque, Francisco, uma coisa tem que ficar clara. Para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, para a população pobre, que na sua imensa maioria é a população negra, não tem saída dentro do sistema capitalista. Não tem. Por isso que nós propomos um rompimento. Por isso que a gente fala. Os trabalhadores têm que governar. Como eu e o Francisco conversávamos antes, o que já foi santo. Nós queremos resgatar esse apagamento histórico da cidade de Santos. Tanto da luta do povo negro, que tem história desde os quilombos, o Jabaquara, que foi o maior. O apagamento de história de Xavier Pinheiro, Quintino de Lacerda, Luiz Gama. Nós temos que resgatar. Nós temos que resgatar a história da luta dos trabalhadores de Santos. Santos já foi considerada a cidade vermelha. Aqui existia o fórum sindical. Nós conversávamos antes aqui. Era um dos trabalhadores. Eles é que decidiam o que ia se fazer na cidade. Não precisava ir lá pedir para o prefeito. Eles chegavam e falavam o que tinha que ser feito nessa cidade. Nós queremos resgatar isso. O apagamento que se faz da história de luta dessa cidade. Candidato, não tem mais oposição em Santos? Não existe. Infelizmente, não existe oposição em lugar nenhum. Existe aquela farsa durante o processo eleitoral. Abre-se a azurna. Agora nem abre mais. Computa-se os votos. Senta-se em volta de uma mesa e vai se repartir o botinho. É o que tem feito. Já tem 14 partidos ao lado do partido da situação. Quem vai pagar a conta somos nós. Eu queria chamar novamente o colega Fernando de Maria para que formule mais uma pergunta. Fernando, por favor. O candidato Luiz Javier. Candidato, acabou de comentar quem vai pagar a conta. Como também é servidor público, só sabe que houve um adiamento do pagamento por parte da prefeitura. E no cálculo, algo em torno de R$ 25 milhões que serão pagos a parte patronal para o impreve. Esse pagamento vai ser feito só a partir do próximo prefeito. Qual é a sua posição sobre esse assunto e como você vai lidar? Porque é uma conta que vai ser paga pelo futuro sucessor do atual prefeito. Existe uma contradição, Fernando. A atual administração mostra Santos como um modelo dos sonhos. só que vai no impreve e pega dinheiro. Escamoteia, deixa de pagar o dinheiro que pegou, que estava pagando. Tem reduzido a folha de pagamento. Hoje está em 42%. Essa atual administração reduziu em torno de 20% o percentual da folha de pagamento à custa de arrocho, que a gente não tem aumento de salário. É bom resgatar isso para a população cedida. Existe hoje uma campanha orquestrada pelo governo e pela grande burguesia, infelizmente pela imensa parte da mídia, que elegeu o servidor público como inimigo público do país, que é a razão de todos os males. Só que esse mal é 90% dos servidores que atendem a população. A reforma administrativa, se vier, vai atingir o médico, os enfermeiros, essas pessoas que estão na linha de frente hoje, morrendo, dando a vida, lutando contra a pandemia. É assistente social, é a pessoa que te atende no posto médico, é o professor da escola do seu filho, é o funcionário da escola. Vai recair sobre isso à custa de uma desculpa de que tem que acabar com a estabilidade. A estabilidade existe no país porque a classe dirigente, elite desse país, sempre foi corrupta. Porque antigamente não tinha concurso, era o bilhetinho. Você tinha que ser amigo do vereador, ser amigo do prefeito para conseguir um emprego. A muito custo conseguiu se organizar a questão de que, inclusive, é o que está na Constituição, o acesso ao serviço público somente através de concurso. E é isso, para a gente não ver aquela excrescência que nós vimos no Rio de Janeiro, os guardiões do Crivello, pessoas, paga com dinheiro público para fazer aquele papel, para colocar o funcionário público de joelhos diante do governador de plantão exposto a todo tipo de assédio, moral, sexual, ideológico, de raça, de cor, porque ele não vai ter estabilidade. Se passar isso, vai acabar com o serviço público. Essa reforma administrativa é um dos ataques, é uma das coisas mais criminosas que tem sido feita. Não é contra o funcionalista, é contra o povo brasileiro, que usa o serviço público. É bom que a gente diga isso, não é contra o servidor, é contra você. Igual nós vimos a Viviane e a Fabiola falando aqui, da questão da precariedade do serviço. Eles querem acabar. Se hoje é precário, eles querem acabar. Candidato, o senhor é funcionário municipal, aposentado, e atuou, inclusive, na área de assistência social, Durante 13 anos. Durante 13 anos. Muito bem. Diante disso, portanto, o senhor tem bastante experiência nessa área. Como lidar com a questão gravíssima, que está associada ao flagelo das drogas, também ao alcoolismo, que é a questão da população de rua? A população de rua é a expressão, é a coisa mais aparente, é o que choca a população, da injustiça, da desigualdade que nós vivemos. Por isso que nós falamos, e as pessoas falam, por isso que a gente propõe, nosso programa é um programa revolucionário socialista. Dentro do capitalismo não existe isso. Nós só perdemos, como a gente estava falando aqui da década de 60, 70, 80, nós vivemos, desde a década de 90, nós vivemos uma crise. Onde esse sistema que nós vivemos, só tira direito, não acrescenta mais nada. Você, jovem, que vai ver, mesmo os da minha idade, hoje, a imprensa, a mídia, existe um consenso que a aposentadoria é um privilégio. Não é. Você que conviveu com o seu pai, com o seu avô, que trabalhou a vida toda, que teve uma aposentadoria, que foi definhando, através dos reajustes, vergonhosos, e isso hoje é colocado como um privilégio. Sabe por quê? Porque a maioria dos trabalhadores hoje vivem na informalidade. Tentaram vender para as pessoas que eles, sendo desempregados, com uma moto, com uma bicicleta, carregando, que ele era empreendedor, que ele dirigindo um carro, ele era empreendedor. E veio a pandemia, escancarou isso. Hoje, Francisco, a maioria dos estados brasileiros, a maioria das pessoas desses estados, eles vivem do auxílio emergencial. Não são pessoas que estão trabalhando. Esse é o grau de miséria que nós vivemos. Esse é o grau de miséria que nós vivemos. A maioria, ah, descobrimos 65, mas descobrimos não. Eles sempre existiram, esses 65 milhões. A expressão do morador de rua não vai se acabar com a desigualdade. Enquanto 1% da população tiver mais renda do que 99%, é isso mesmo que você está ouvindo. 1% mais rico do planeta tem mais dinheiro do que os outros 99%. E no Brasil não é diferente. Se a gente juntar a classe dos ricos e dos mais ricos, detém mais de 55% da renda nacional. Sendo que 30% fica entre a classe média que eles dizem que somos nós, funcionários públicos, as pessoas que são empregadas. Então, o 50% da população mais pobre tem 14% da renda do país. O Brasil é um dos países mais injustos. E dentro do capitalismo não existe saída para isso, só o agravamento. Por isso que nós falamos que os trabalhadores têm que se organizar e eles que têm que governar. É a questão do poder que vai resolver isso. Não existe. Os outros candidatos viram aqui, terão muito tempo, vão fazer programa, mostrar musiquinha, família, o cachorro, o papagaio. Mas é para enganar vocês. A verdade é a questão do poder. Fernando de Maria, queria chamá-lo novamente. A sua participação é importante aqui, o nosso colega jornalista, repórter. Fernando de Maria. Xavier, uma outra questão que você comentou, e os números vão ficar cada vez mais claros, a partir que os desalentados, segundo o IBGE, que são aquelas pessoas que até então não estavam procurando emprego, agora passam a procurar emprego, eles estão engordando, obviamente, se somando com os desempregados. E a gente tem uma expectativa de um recorde de desempregados em razão da pandemia, em razão das dificuldades econômicas. Caso seja eleito prefeito, quais ações você pode fazer em âmbito local, que é claro, é limitado, mas em âmbito local, para a geração de empregos aqui na cidade de Santos? Sendo objetivo e respondendo à pergunta do Fernando, um plano de obras públicas para gerar emprego e para satisfazer aquilo que a Viviane e a Fabiola falaram. É a falta de creche, é a falta de escola, é a falta de policlínicas, e isso não terceirizado, para beneficiar os amigos com as organizações sociais que a gente vê todo dia nas páginas policiais, com escândalos financeiros de mau atendimento, precarização do trabalho, um trabalhador de um OS trabalha ao lado de um trabalhador concursado, ganhando uma miséria, tendo que trabalhar muito, uma grande exploração. Só que o dinheiro do cofre público está saindo para quê? Para satisfazer o compadrilho. Então, respondendo justamente isso, nós precisamos ter uma política que atenda às pessoas que precisam. E quem são as pessoas que precisam? São as pessoas que trabalham, são as pessoas que constroem esse país, e que hoje, como eu falei nos números aqui, são aqueles que trabalham, são os que menos têm. Durante a pandemia, a pandemia veio para escancarar isso. Existia um coro, quase que unísono nesse país, de que o Estado tinha que desaparecer, a começar pelo seu Paulo Guedes, que falou que venderia até o Palácio, que tem que acabar, que tudo tem que ir para a mão da iniciativa privada. Nós temos um exemplo, eu trabalhei na Cozipa, entrei na Cozipa, tinha 15 anos, em 1972, a Cozipa tinha 19 mil funcionários. Sempre bateu recorde de produção. Sempre, sempre. Venderam porque a iniciativa privada é eficiente e ela que resolve. Está lá fechada, demitiu todo mundo. Por quê? Porque no sistema capitalista, a produção não é para atender a necessidade das pessoas, é para atender o lucro. O dia que não interessou mais, o que a Osiminas fez? Fechou, está praticamente fechado, o que atua lá é a parte do porto, que era o que interessava quem comprou. Os acionistas compram o título do governo, a nossa famigerada dívida pública, vão viver do nosso dinheiro, a juros escorxantes, a juros escorxantes, e colocou milhares de pais de família na rua, e todo o entorno, as pessoas fornecedoras, toda uma rede, porque não é só o funcionário dali. Por trás existe toda uma rede de sustentação que afetou muito. A questão da desindustrialização no país já vem desde os anos 90. Infelizmente, o povo brasileiro elegeu em 2018 uma versão masculina de Maria Louca. Nós retrocedemos a 5 de janeiro de 1785, que impedia qualquer tipo de produção industrial nesse país. Nós estamos vendo o sucateamento, como não estamos vendo, estamos querendo vender o correio. A Petrobras, a maior empresa da América Latina, dá lucro. Então, vão vender oito refinarias. O petróleo daqui sai, vai para o Oriente Médio e volta gasolina, óleo disso, dos Estados Unidos. Nós estamos comprando, pagando a preços internacionais. Eu trabalhei em várias plataformas. O pré-sal consegue produzir um barril de petróleo a 7 dólares. 7 dólares. Ninguém consegue fazer isso. Era para nós termos aqui gás. Gás barato. As famílias não conseguem. Nós tivemos um monte de... Um aumento muito grande de queimaduras das pessoas que não podiam comprar um botijão de gás, estavam usando álcool e se queimando em casa. Então, é isso. O Brasil está sendo rebaixado à colônia. A desindustrialização, a venda da... Nós estamos, na divisão mundial do trabalho, nós estamos fadados a sermos exportadores de matéria-prima. É o café que sai aqui, sai em grão, para ser industrializado na Alemanha, que é o maior exportador de café do mundo, que sai daqui. Suco de laranja, citro, cutrale, citro-suco, está passando aqui em Santos. Nós não temos acesso. E o pior, o agronegócio, que já tinha cortado da mesa do brasileiro a carne, nós temos dois maiores frigoríficos do mundo, eu só sabia da JPS, depois fiquei sabendo que o segundo também é brasileiro. Já não podia comprar carne, agora não pode comprar mais arroz. Porque o agronegócio não é para matar a fome do povo brasileiro. Qualquer país decente, ele atende a sua necessidade interna, exporta o excedente. Aqui no Brasil, como os governos se submetem a isso, exportam tudo para fora, e o trabalhador agora não pode mais nem comprar um pacote de arroz que custa 40 reais. Nem o arroz agora não estou... E de que adianta o Brasil com o agronegócio, a menina dos olhos, se não beneficia aqueles que trabalham, a pessoa que trabalha, que não está podendo comprar um pacote de arroz. Que país é esse? E isso é a lógica do capitalismo. Candidato, na estrela dessa discussão, com relação a tudo aquilo que o senhor abordou, na hipótese do senhor ser eleito, prefeito, como vai ser o seu relacionamento com os governos federal e estadual? Primeiro que o governador e o presidente têm alguma coisa em comum. Tudo que for a favor do povo, eles são contra. Então, e aí o povo santista é que tem que dizer. Quando a gente fala de entregar o governo da cidade na mão dos conselhos populares, é o povo que vai decidir. E vai decidir onde é que vai aplicar o orçamento, o que é prioridade. Ah, tem as verbas carimbadas. A verba carimbada é assistência social, saúde e educação, que é o que a Viviana e a Fabíola falaram aqui. Foi o que elas falaram. E eu tenho certeza que eles vão querer que... Saneamento, infraestrutura, nós precisamos acabar com aquela vergonha. Porque hoje todo mundo fala da Vila Gilda. Você falou, eu trabalhei 13 anos no Serviço Social em Santos. A Vila Gilda é o que se vê. O centro de Santos é a área mais degradada. Os cortiços em Santos. E não é só isso. Atrás do Jardim São Manuel. Caneleira. Cabo em São José. Cabo em São Sebastião. É uma visão metropolitana. Porque aí, em movimento, São Vicente... Porque em Santos e São Vicente tem uma rua que um lado é São Vicente e o outro lado é Santos. Então, é isso que a gente está tratando aqui. Então, os problemas estão colocados. Mas você não vai ter recursos orçamentários para isso. Não, o prefeito já engessou. Não pode pegar empréstimo até 2022. E 95% do orçamento é para custear a folha de pessoal e a máquina. Tem a questão das dívidas. E aí que nós vamos bater de frente. Então, você vai precisar do governo... Não, e a questão do pagamento das dívidas existem. Se elas são prioridades, se esse dinheiro não tem que ficar aqui para atender tudo isso que a Viviane Cafabila falou e milhares de trabalhadores que vivem nas piores condições. O capitalismo, ele a cada dia mais, ele degrada a condição de vida dos trabalhadores. Durante a pandemia, os bilionários ficaram mais bilionários. As pessoas não podem concordar com isso, sabe? O governo... Hoje surfa a onda do auxílio emergencial, mas nós temos que resgatar que ele queria 200 reais. Ele queria 200 reais. Não eram 600, que é insuficiente. Que é insuficiente. Durante a pandemia, quis colocar a classe trabalhadora no abatedor. Nós defendemos a quarentena integral com direito assegurado de emprego, de salário e renda para todo mundo. Existe dinheiro para isso. O Brasil tem uma reserva que não está aqui no Brasil. As pessoas precisam saber. De mais de 340 bilhões. É como se você, a sua família, você fizesse uma poupança para uma emergência. E no momento de emergência, você falasse para a sua família, vocês vão passar fome porque o dinheiro da nossa poupança... Na verdade, o dinheiro não está nem aqui, está lá fora. Então, dinheiro tem para bancar, sim. O afastamento social, o confinamento, tem dinheiro para isso. Só que esse dinheiro não é para nós. E esse dinheiro é nosso, é do povo brasileiro. Xavier, eu queria chamar novamente o colega jornalista, Fernando de Maria, para que ele formulasse mais uma indagação. Fernando, por favor. Ok. Candidato, em vários assuntos, o senhor comentou a questão da Vila Gilda. que é a maior, infelizmente, a maior favela da América Latina, sob manga, infelizmente, é uma triste realidade. E o senhor comentou também, eu queria colocar duas questões. Primeiro, os projetos habitacionais, muitas vezes, eles levam as pessoas para outras localidades, saindo, obviamente, do seu âmbito. Em contrapartida, que o senhor comentou também, no centro de Santos, por exemplo, temos inúmeros imóveis que estão abandonados. E aí, não há uma política específica para a questão habitacional, para a ocupação do centro de Santos. Essa é uma delas. Por outro lado, a Coab Santista, que é formada onde a Prefeitura de Santos tem a grande maioria das ações, responsável por mais de 60% das ações, a Coab Santista vive um déficit incalculável, já passa de 640 milhões de reais. como construir casas e como lidar com essa situação da Coab Santista? Fernando, você falou uma coisa... A questão da habitação em Santos. Área de risco nos morros. Não são só... Existe um projeto habitacional, e o Francisco deve se lembrar, do tempo do Mário Covas, de moradia no centro de Santos. Isso foi... Olha só, quantos anos o Mário Covas morreu. É isso que nós estamos dizendo. O interesse das pessoas é relegado, é jogado para... Santos... E você não precisava investir em infraestrutura, nada, você tem... ônibus na porta, você tem tudo. O problema é que está reservado para especulação imobiliária. A área do centro, nós estamos vendo lá... Você revitalizar o centro com a população... Nós já vimos esse filme. Uma coisa que tem que acabar com a especulação imobiliária. A Holanda, existe uma lei que qualquer imóvel desocupado por mais de seis meses, ele pode ser ocupado para fim social. E você negocia a questão de isenção do PT-STU. O déficit habitacional é só de Santos, dá bastante Santista. É enorme, porque os candidatos virão aqui dizer que vão transformar Santos num oásis no meio do inferno. E isso não é possível. Ninguém vai ter vida boa aqui com a questão do Guarujá, Morrinhos. Nós vimos no começo do ano a Juva, São Vicente, vão vender a ilusão de que Santos será um oásis no meio do inferno. O mundo todo vai estar pegando fogo e nós viveremos aqui no paraíso. Isso não é verdade. Nós temos que pensar, inclusive, na questão metropolitana. Cubatão é uma das cidades mais ricas, com uma das maiores rendas per capita do país. 65% da sua população mora em condições precárias. São Vicente, o Guarujá... Então, sabe, nós precisamos repensar nisso. E não vamos dizer, ah, nós vamos transformar Santos, vai virar essa ilha. Ah, Santos é a 17ª cidade mais rica, 6º IDH. E a gente viveu com essa desigualdade. E aquilo que a gente volta lá. Isso não vai ser resolvido. E o que fazer, como queria saber o Fernando, Xavier, o que fazer com a Coag? A Coag não cabia de emprego. Só acumula, não coloca um tijolo há décadas. Há décadas. E o que fazer? Qual é a proposta do emprego seu? Primeira coisa, nós temos que chegar lá e fazer uma auditoria. Porque qualquer coisa seria leviano. Fazer um levantamento e ver qual é a situação. E aí correr atrás daqueles que, por ventura ou coisa, cometeram... E a auditoria se daria nas demais empresas? E na administração direta também? Sim. Olha, hoje falo assim, num parque tecnológico que não sai do papel. A Prodesan, ela foi projetada para isso, para planejar a cidade, para fazer isso. Está lá, acumulando dívida, cabido de emprego. E quem são as pessoas que passam por essas autarquias, empresas de economia? São os de sempre, são os amigos do rei. E que ainda, não, nós estamos aqui prestando um serviço para... Não somos concursados, ainda estamos fazendo um favor para a cidade, que nós não vamos ter aposentadoria. Mas, se não fosse bom, não estariam lá. E a gente ainda ouve eles dizendo que fazem um favor de não serem concursados. Eles estão lá por... Irmandu, se versando, irmandu. Sabia, o seu vice é o Alex Leme, do PSTU também, a Chava Pura Portanto. Qual vai ser o papel do seu vice no governo, se o senhor for eleito? O vice não pode ser uma figura decorativa, né? Inclusive, está ao meu lado para a gente organizar tudo isso. Porque isso não é uma tarefa do PSTU. É uma tarefa dos trabalhadores santistas. Da população mais pobre, carente. E, em especial, a população negra, que é a mais discriminada. Nos bairros pobres, a imensa maioria é a população negra. É o que eu falei da questão do apagamento da história. Nós queremos resgatar isso, tudo. Tanto a história da luta do povo negro de Santos, que tem história, como da classe trabalhadora, que já foi expoente, já foi referência mundial. É isso que nós queremos resgatar. E isso não é o PSTU que vai fazer. Ah, mas o PSTU é um partido pequeno. Como é que vai administrar a cidade? Quem vai... Os secretários serão eleitos entre os trabalhadores das secretarias. Nós não precisamos trazer ninguém para cá. Ninguém conhece melhor a máquina pública do que os trabalhadores. Ninguém melhor do que os trabalhadores da Seduc para saber como é que ela funciona. A mesma coisa da Secretaria de Ação Social. São os funcionários da Secretaria que escolheram o secretário. Sim, nós já tivemos uma experiência, sim. Os secretários foram eleitos na cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Não era para a STU, nós ainda éramos dentro do PT. E isso é possível fazer, sim. E é isso que nós queremos dizer para as pessoas. Quem tem que gerir e dizer como funciona e qual é a melhor maneira, são os servidores públicos. Por isso que a gente fala, os trabalhadores têm que governar. Eles é que têm que governar. Xavier, você é um candidato da chamada extrema-esquerda. De que momento? Eu acho que diria que é da esquerda, porque os outros se misturam, você já não sabe... Muito bem. É tudo dentro de um balaio lá de sábio, de gato lá. Mas você vai ser candidato em uma cidade cujo perfil é conservador. Nos dias de hoje. Ficou muito, senhor. Como é que você vai conquistar o voto do santista com o discurso de esquerda? Eu quero o voto dos trabalhadores, do povo pobre, negro, da periferia, dos bairros. O voto dessa elite racista, escravocrata, inclusive um digno representante dessa classe, nos brindou com aquele espetáculo deprimente na praia, que envergonhou Santos. Nós não queremos o voto dessa pessoa. Nós não queremos. Queremos o voto dos trabalhadores, daqueles que constroem a riqueza do país, e que carregam esse país na tosse, que são sacrificados e que vivem nessa condição de miséria hoje. É isso que nós queremos resgatar. Quando eu falei no começo, nós queremos administrar Santos para que os trabalhadores tenham uma vida digna. E isso só vai ser possível no dia que eles governarem, que eles tomarem o rumo dessa cidade em suas mãos. E qual é a chapa para a Câmara? O PSDU vai ter um candidato? Uma candidata. A Esther Merino, nossa candidata, companheira petroleira, brava, lutadora. Então será uma candidata apenas à Câmara no Espão de Santos? Sim, sim. Para representar o PSDU. E agora com a nova legislação, as mudanças, de repente, é até possível. Nós gostaríamos. Os partidos menores têm chance. Nós gostaríamos de eleger um vereador em cada cidade desse país. Inclusive para dizer o que eu estou dizendo aqui. Agora, o senhor foi candidato a prefeito de Santos em duas outras ocasiões. 2004 e 2012. 2004 e 2012. De que maneira essas experiências de 2004 e 2012 contribuem para a sua campanha nesta eleição? Inclusive para reforçar o programa que nós defendemos hoje. Esse programa que nós defendemos hoje é uma reafirmação de toda essa experiência. Que o que tem sido demonstrado na prática. Que aqueles que estão no poder vão sempre governar. E vão chegar e vão dizer, não, porque nós vamos governar para todos. Não vão governar para todos. Aqueles que dizem que vão governar para todos vão governar para os de sempre, para os ricos. E é por isso que a gente fala. O nosso programa tem um lado. É aquilo que nós falamos. Eu quero o voto do trabalhador jovem negro da periferia. Aquele que sofre com desemprego, com precarização do trabalho. As trabalhadoras negras que se acotovelam nos ônibus lotados para ir trabalhar. As duras penas que chegam à noite e ainda tem a dupla jornada que vão cuidar da casa, que vão cuidar dos filhos. Nós queremos o voto dessas pessoas. Eu já te falei. Desses outros, nós não queremos. Não, não quero. Aí está a sinceridade do candidato Xavier. Fernando e Maria, eu voltaria com você para que você formulasse mais uma pergunta ao candidato. Por favor. Ok, candidato. O senhor comentou das organizações sociais, as famosas OS. O senhor, caso eleito, vai acabar com as OS em várias atividades da atual administração? Sim, o que a gente precisa ver é o que está por trás desses contratos. Qual o tempo, mas nós vamos discutir com o trabalho, com o servidor público. E nós queremos. É aquilo que diz a Constituição. Acessa o serviço público através de concurso. Abrir concursos para que as pessoas tenham independência e dignidade do seu trabalho. Que não precise de favor, que não precise ser um guardião do Crivella. Nós, para ter um emprego, temos que se sujeitar a pedir um favor para alguém. Nós queremos resgatar a dignidade dos trabalhadores. Inclusive desses trabalhadores terceirizados que estão hoje nas organizações. Trabalhando em péssimas condições, com toda a precariedade e com salários rebaixados. Para quê? Para satisfazer a quem? Porque o dinheiro está saindo do cofre público. Não é que a organização social... Tem uma OEC que leva 20 milhões para... E a lei de responsabilidade fiscal não é atingida dessa maneira, né? Dribla-se. Dribla-se. A lei, na verdade, é de irresponsabilidade social. Não é de responsabilidade fiscal. Porque tolha o quê? A PEC do fim do mundo. Congelamento por 20 anos. E esses contratos? Você vai rever esses contratos? Temos que rever tudo. Fazer uma auditoria, vamos... Porque isso é uma caixa preta. Esse governo está fazendo de tudo para se perpetuar aí. Não é à toa que cooptou os dois primeiros colocados na pesquisa e se juntou com 14%. Por exemplo, nós precisamos saber o que está acontecendo nessa cidade. Nós precisamos saber o que está acontecendo. A gente só pode saber o dia que a gente chegar lá. Agora, nesse sentido, candidato, qual é o papel? Como é que se avalia o papel da Câmara Municipal de Santos, que deveria fiscalizar todos os atos do Executivo? Pelo menos, essa é uma das funções, das finalidades do Legislativo. Infelizmente, é aquilo que nós conversávamos antes. Terminada a eleição, computados os votos, senta-se em volta de uma mesa e vai se repartir o botinho. Infelizmente, não é Santos. Qual Câmara Municipal, nesses 5.600 municípios que nós temos no Brasil, que tenha uma atuação digna? Que não seja por interesses escuros. Quando uma Câmara se rebela contra o prefeito, não é por motivos dignos. Infelizmente, ele tem que dizer a verdade aqui. É porque tem os seus interesses afetados. É isso. Infelizmente, não é Câmara de Santos. Nós falávamos como eram as câmaras na década de 60, a discussão política, o embate, a fiscalização. Isso não existe. Infelizmente, não é só em Santos. Você diria que a cidade está assim, um tanto quanto, anestesiada? Não é a cidade. E aí a gente vai tocar numa coisa que você falou. Por que a esquerda não se uniu? Infelizmente, os 13 anos do governo do PT anestesiou. Primeiro, que toda uma geração que o movimento sindical criou foi cooptada. Foram para o governo. Não existe oposição. Não existe oposição sindical. Infelizmente, para mim, um dos maiores crimes que os 13 anos do governo cometeu foi isso. Foi acabar com toda essa vanguarda de lutadores que foram cooptadas. As centrais sindicais passaram a ser o quê? Extensão do governo. Ou de partidos políticos. Ou de partidos políticos. Então, do governo. Só você vê os empregos no Sistema S, nos RH das estatais. Falei, a gente tem que dizer a verdade. Eu estou aqui para dizer isso. Certo? E aí as pessoas falam, ah, mas o PSTU, um partido pequeno e tal. Um dos principais papéis de qualquer partido político é organizar e conscientizar as pessoas. Nós estamos tentando reconstruir aquelas ferramentas que a classe trabalhadora construiu no começo dos anos 80. CUT, todos os movimentos sociais que foram cooptados. Nós temos hoje a Conlutas, que é uma central sindical de movimentos sociais, que ainda é bem pequena. Nós temos que reconstruir essas ferramentas que a classe trabalhadora construiu, já não servem para mais nada. Isso é uma tarefa de cura. A gente vê greve dos Correios, a gente vê greve dos petroleiros. Mas, infelizmente, esse setor ainda domina os movimentos sociais organizados, ou as centrais sindicais maiores, as federações. E essa é a nossa luta. Nós somos pequenos eleitoralmente e não temos nenhuma pretensão de ser nenhum partido como o PT foi, de ganhar eleições. Nós queremos isso, organizar os trabalhadores. Nós queremos mudar. E isso a gente diz, claro, dentro do sistema capitalista, isso é uma ilusão. Ah, o socialismo é uma ilusão. Ilusão é qualquer trabalhador achar que vai sobreviver no sistema capitalista. É só você olhar o passado, aquela retrospectiva que nós fizemos agora, de quanta classe trabalhadora tem perdido e vai continuar perdendo dentro do sistema capitalista. Porque não tem mais... Aquilo que seu pai, o meu pai, que eu consegui, que é uma aposentadoria, hoje é vendido nos meios de comunicação como um privilégio. É um direito. É um direito, não é privilégio. Os trabalhadores estão sendo tão massacrados que se coloca aqui um mínimo direito. Agora mesmo o TST tirou 50 cláusulas dos trabalhadores do Correio que dizem que não podem pagar mais. 50 cláusulas. 50 cláusulas. É isso que o sistema capitalista reserva para os trabalhadores. E é por isso que nós dizemos, nós temos que mudar isso. Nós, trabalhadores, temos que tomar o poder, porque senão... Agora, na esteira disso, Xavier, você, eleito prefeito, como é que vai ser o seu relacionamento com a Câmara Municipal de Santos? A Câmara Municipal, ela tem duas finalidades. Legislar e fiscalizar. É isso que ela vai fazer. É isso que ela vai fazer. A população, se precisar de algumas leis, a gente tem, inclusive, mecanismos populares de formulação de leis. Então, encaminhar para a Câmara. E aquilo que a maioria da população, que é a maioria, que são os trabalhadores, quiser, a Câmara vai votar. A Câmara vai votar. É um relacionamento aberto, transparente. Sim, e o meio disso serão os conselhos populares. Serão os conselhos populares. São eles que formularão, são eles que entregarão suas demandas, seus projetos. E nós vamos encaminhar para a Câmara. E a Câmara é o quê? Não é a Casa do Povo? Está lá para isso. É verdade. Pelo menos, teoricamente. É simples assim. Não tem mistério isso. Eu queria chamar mais uma vez o colega Fernando de Maria, para que falasse mais uma questão ao candidato Xavier. Fernando, por favor. Candidato, o senhor comentou do Parque Tecnológico. É um prédio que vai ser entregue aí nas próximas semanas, enfim, até o final deste ano. Por sua vez, Santos está perdendo o curso da USP, um curso que demorou muito tempo para vir para cá, Engenharia do Petróleo, justamente o indutor nessa área tecnológica. O senhor, como o senhor prefeito, como o senhor pretende agir nesse segmento aí? Até uma das preocupações para muitos jovens, por exemplo, se fixarem aqui na cidade. Fernando, como eu já havia falado, e aqui não estou querendo levar desesperança a ninguém. O Brasil, na Divisão Mundial do Trabalho, está sendo rebaixada a colônia. O Brasil está reservado para ele o papel de fornecedor de matéria-prima e produtos comodos, agrícolas. E nós temos que reverter isso. O Brasil está defasado na questão tecnológica. O Brasil, tecnologicamente, é menos que um parê. Hoje, os gigantes que dominam tecnologia são Estados Unidos e China. Até a Europa está sendo descartada. A Alemanha, em termos de desenvolvimento tecnológico, ficou para trás. E olha que não é qualquer coisa. É a terceira maior economia do mundo. Japão. Estão descartados essa corrida. Nós estamos muito atrás. E aquilo que a gente... Nós temos que resgatar isso do Brasil. O Parque Industrial do Brasil, nada foi no seu auge do que uma extensão das multinacionais brasileiras. A Ródia teve no Brasil 60 anos. No primeiro semestre que ela teve prejuízo, ela foi embora. Eu trabalhei na Roche, a maior líder de vitamina humana no mundo. Tinha quatro plantas. Estados Unidos, México, Brasil e Argentina. Ficou só nos Estados Unidos, fechou. O pessoal fala muito da Coreia. Ela desenvolveu o seu país, o seu parque industrial. Infelizmente, a burguesia brasileira, ela sempre foi capacha do imperialismo mundial. Ela sempre teve mais medo dos trabalhadores brasileiros, eles tomarem o poder, do que ser submissa e capacha do imperialismo. E agora, infelizmente, nós temos um presidente que é o representante maior disso daí. Por isso que a gente fala, nós temos que mudar isso. A questão é a questão do poder. E a gente tem que resgatar isso. E como dizia o velho Marx, se os trabalhadores tudo produzem, a eles tudo pertence. E isso é a coisa mais lógica. Quem produz é... E a gente não se beneficia de nada disso. O agronegócio agora está negando um prato de arroz para um trabalhador, que ele não tem acesso. Dentro do sistema capitalista, não tem saída para a classe trabalhadora. Nós estamos com o nosso projeto para apresentar em Santos e é o que nós queremos apresentar para o Brasil e para o mundo. Porque é aquilo que a gente falou lá no começo. 1% dos mais ricos do mundo tem uma riqueza maior do que os 99%. No Brasil, é um dos países mais injustos do mundo. Onde o 1% mais rico tem o maior percentual de riqueza. E isso tem que ser distribuído. E aqueles que trabalham, que constroem. E aí é a questão do apagamento histórico dos trabalhadores, daqueles que construíram esse país. Que é como se não existisse nada. Hoje o funcionário Pô, ontem foi o trabalhador da iniciativa privada. Que hoje vive aí, sem nenhum direito, trabalhando de manhã à noite. Eu vi uma reportagem esse dia, uma moça que trabalha com essas entregas de comida. Chegando à noite, saiu 6 horas da manhã, chegou 8 horas da noite em casa. E disse que não tinha dinheiro para comprar um sanduíche para a filha dela que estava chegando em casa. E nós não podemos aceitar isso. E ficou, inclusive, ganhada a conselha dessas pessoas, que elas eram empreendedoras. Que a iniciativa privada é que ia resolver tudo. Que o Estado tem que sumir. E a gente viu que nada disso. Infelizmente, a pandemia, que tem levado mais de 140 mil vidas, mostrou também isso. O quanto o Estado é essencial e é necessário. Esse discurso de que a iniciativa privada resolve cada vez mais eficiente. Nós temos um exemplo aqui ao lado. A antiga Cozipa, hoje, Osiminas, que está ao lado. O papel que ela tem... Você, eleitor Santista, procure saber o que já foi a Osiminas. O que já foi o Porto de Santos. Qual a pujança que a Baixada Santista teve. Não só da classe trabalhadora, histórica, cultural, tudo. Tudo isso está sendo defenestrado, está sendo acabado. E é isso que nós queremos resgatar. O PSDU participa dessas eleições para resgatar isso. Falando em eleições, Xavier, nós estamos falando, sabemos todos, a questão da pandemia. Há uma preocupação geral com relação ao pleito de 15 de novembro. Primeiro turno será dia 15 de novembro em todo o país. Como é que você e o PSDU estão conduzindo a campanha, desenvolvendo esta campanha, diante da pandemia e diante do coronavírus? Essa é a primeira entrevista, é a primeira vez, desde março, que eu tiro a minha máscara. Nós defendemos o isolamento. Nós defendemos o... O completo. Enquanto não houver vacina, enquanto não houver vacina, os trabalhadores não podem ser jogados no abatedor, como estão fazendo. Claro, tem os serviços essenciais e tal, mas não da maneira que vamos fazer. Existe uma campanha hoje do Liberou Geral, como se a pandemia tivesse acabado. A gente vê aí nas praias e tal. Não está. O problema é que as pessoas de maior poder aquisitivo, que se pegarem a Covid, e porque a Covid ataca todo mundo, mas os que sofrem são os que têm menos recursos. Eu acompanhei aqui em Santos. Santos é a cidade que tem um dos maiores índices de mortalidade por 100 mil habitantes. Só perde para São Marino, que é a que tem maior, que é um paizinho desse tamanho, para ver como é que está a questão. E a gente vê as praias lotadas. Mas existe aquela sensação, inclusive das autoridades e tal, de que o pior já passou. Não passou porque não existe remédio, não existe vacina. Não existe. Nós defendemos a quarentena geral com aquilo que eu falei. Com garantia de emprego, de salário e renda para todo mundo. Existe dinheiro para isso. E nós temos dinheiro para isso. Como fazer campanha em uma situação dessas? É o que nós vamos ver. Principalmente as pessoas do grupo de risco. Nós vamos fazer, usar todos os meios, os meios hoje eletrônicos, das redes sociais. E enquanto não houver vacina, ontem saiu uma pesquisa na Folha que 75% dos eleitores, não são dos pares, são contra a volta à escola. Nós defendemos que as aulas só devem voltar quando tiver vacina. Eu ainda não vi nenhum candidato defender essa prova. E não há uma resolução na decisão nossa. A pesquisa diz que são 75% dos eleitores são contra a volta. Nós vimos aqui em Santos, infelizmente, algumas escolas, e a gente sabe a situação que ela está, naquela pesquisa pedindo para os pais, mesmo aqueles que não concordaram com a volta, para que votassem a favor. Sabe? Fraudar. Sabe? Isso é corrupção. Fraudar a opinião. Ou você é contra, mas você não precisa vir, mas vote a favor. Sabe? É o grau de degradação que a gente chega. É o jeitinho. Não, isso é degradação. Isso é degradação. Sabe? Nós já estamos aproximando o final do programa. Você sabe, nós temos limitações do tempo. Sim, sim. Eu queria desejar boa sorte para você nessa campanha e reservar aí, pelo menos, mais um minuto para que você apresente as suas considerações finais, registrando desde já, em nome do Grupo Info de Comunicação e do Semanário Boc News, os nossos agradecimentos pela sua presença. Boa sorte para você, Xavier. Então, eu quero começar agradecendo a oportunidade. O Francisco Scala, nós já estivemos juntos em outras eleições. Em outras eleições, em outras eleições. A oportunidade. Dizer que o PSTU e mais nove partidos, dez partidos, os dezesseis concorrentes, não terão tempo na televisão. a cláusula de barreira, o que torna essa eleição já muito desigual, já começa na partida, né? Sim. Já começa na partida. E nós estamos querendo aproveitar esse espaço para a gente divulgar. E é aquilo que nós falamos. Nós queremos chegar à Prefeitura de Santos para que os trabalhadores de Santos tenham uma vida digna. aquelas pessoas que trabalham, que constroem esse país, elas se beneficiem e que elas decidam o que fazer com o orçamento da cidade. Elas têm que dizer. E, para isso, a gente quer que os conselhos populares, eles, de fato, governem. Que o prefeito seja um instrumento da vontade, daquilo que for decidido entre a maioria dos trabalhadores, daqueles que mais precisam, aonde se aplica. E, para isso, a gente precisa romper com esse sistema. E queremos dizer também que não existe, nem queremos vender ilusão de que o problema da classe trabalhadora vai ser resolvido dentro do sistema capitalista. Nós apresentamos um programa revolucionário socialista para a cidade de Santos e queremos apresentar para o Brasil inteiro. Porque nós entendemos e isso é uma realidade concreta. É só nós vermos o número. Nós não temos um mapa social da cidade de Santos. Mas, comparando com São Paulo, a gente vê os dados. Uma pessoa que mora na Zona Leste, lá no fundo da cidade de Tiradentes, ele vive 23,3 anos a menos do que um morador de Moebo. Aqui em Santos, a gente não tem isso. Mas o IDH da ponta da praia não é o mesmo da Vila Gilda nem do Cortiço de Santos. É isso. E nós, dentro desse sistema, e o Francisco fez algumas considerações aqui, qual o relacionamento com o governo estadual, qual o relacionamento com o governo federal, qual o relacionamento com o governo federal. Nós temos que romper isso. E para isso, só os trabalhadores chegando ao poder. Aqueles que trabalham, aqueles que constroem, é que tem que decidir o destino da sua nação. Muito bem. Este foi o candidato à prefeitura municipal de Santos, Luiz Xavier, do PSTU, ele que é funcionário público municipal aposentado. E pedir o voto, porque cada voto no PSTU é um voto a menos nesse sistema que está aí. E nós contamos com vocês e queremos o voto sim. Nós participamos da eleição para disputar a consciência, principalmente a classe trabalhadora do povo pobre, que na sua maioria é o povo mais oprimido, que é o povo negro. E que tem história nessa cidade que nós queremos resgatar. Obrigado, Xavier. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque, que entrevistou hoje o candidato à prefeitura municipal de Santos, Luiz Xavier, do PSTU. Eu queria agradecer muito aos nossos amigos internautas pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta em breve, para mais um programa, mais uma entrevista, um ciclo de entrevistas com os candidatos à prefeitura municipal de Santos. Muito obrigado e até lá. Você acompanhou Jornal em Foque, apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal.